Documentos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, a primeira Constituição de 1824 e ainda o Passaporte Oficial de Santos Dumont, o pai da aviação. Esses são apenas alguns itens que podem ser conferidos pelo público na exposição Brasilis a Brasília. A mostra também conta com o acervo da Biblioteca do Palácio do Planalto e do Arquivo Público do Distrito Federal. É a primeira vez que tantos documentos importantes são reunidos em um só lugar. Esses documentos nunca foram reunidos da maneira como eles estão. Eles traçam um panorama histórico ímpar e estabelecem uma narrativa histórica também sensacional da nossa história. Reunir documentos que contam momentos decisivos da nossa história no Palácio do Planalto não foi uma tarefa fácil. A equipe da NBR acompanhou toda a preparação, desde o transporte dos registros, que foi feito com escolta e apoio das Forças Armadas Brasileiras, até o armazenamento no Palácio da Alvorada. Agora, aqui no Palácio do Planalto, a ideia é permitir ao público um verdadeiro passeio pela história do Brasil. E essa viagem no tempo começa com documentos do Brasil Colônia, passa pelo período imperial e se encerra com documentos da construção da nova capital federal. A inauguração da mostra contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. Durante o discurso, Temer afirmou que é preciso recorrer ao passado para buscar soluções dos problemas atuais. Documentos importantíssimos que nos relembram a história do Brasil. E aqui registro mais um fato fundamental, importante, importantíssimo. É como é importante recuperar a nossa história. Como é importante rememorar os fatos da história brasileira. Porque eles, na verdade, é que nos mobilizam. Muitas e muitas vezes nós nos perdemos no cotidiano, da modernidade até. Mas, na verdade, são os fatos históricos anteriores que nos mobilizam para, no presente, construir o futuro. A exposição faz parte das comemorações dos 30 anos de reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Quem tiver interesse de ver de perto esses documentos históricos precisa fazer o agendamento pela internet, no site do Palácio do Planalto. É necessário informar dados como nome completo, e-mail e documento de identificação. Após o preenchimento, o visitante vai receber um comprovante que deve ser apresentado no dia da visita à exposição.